Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Diário da Gravidez. Bom, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre o primeiro trimestre. Vou contar pra vocês como que foi passar por esses três meses que, pra mim, não foram muito agradáveis. Vou contar pra vocês com detalhes. Bom, eu descobri com duas semanas de gravidez, então durou muito mais do que geralmente dura pra maioria das mulheres. Geralmente as pessoas descobrem com sete semanas, com oito semanas. Eu descobri com duas. Até a quarta semana eu tava super bem, tirando um cansaço muito grande, mas assim, não tava enjoada. Eu até pensei, nossa, eu acho que eu não vou ter enjoo. Aí passou a quarta semana, eu mudei de Nova York pra Miami, então nessa época eu tava tentando achar outro ginecologista, que é uma coisa que eu fiquei até meio triste na época, porque eu amo a minha ginecologista de Nova York. Mas enfim, a Deus abençoou e eu achei um médico muito bom aqui em Miami. E marquei a consulta pra oitava semana de gravidez. Bom, tudo bem. Passou a quarta semana, quinta, sexta. Na sétima semana, não, acho que foi final da sexta, indo pra sétima, Eu tinha acabado de ir no mercado, fiz uma compra gigante, porque eu e o Rafael, a gente tava com planos de começar a fazer um projeto, que agora a gente vai começar, mas era pra ter começado em julho. Enfim, fiz uma compra gigante, cheguei no mercado, fiz um espaguete com rúcula, prosciutto e mussarela de búfala. Ahm, não, mentira, burrata, que eu amava burrata. Fiz esse, a gente comeu à tarde, comecei a me sentir uma coisa estranha. Botei tudo aquilo pra fora. Peguei um nojo de espaguete, que até hoje eu não tô conseguindo comer direito. Burrata, então, não consigo nem ver na minha frente. Foi meu primeiro enjoo. Até botei a foto do prato no Instagram. Eu coloco no post do vlog pra vocês verem. Eu não consigo nem ver essa foto que eu fico... Mas, enfim... Aí, a partir desse dia, pronto. Começaram os enjôos. Gente, mas assim, eu fiquei tão enjoada, mas tão enjoada. Eu perdi completamente a vontade de cozinhar. Eu não conseguia comer. Eu vomitava o dia inteiro. Eu fiquei sem brincadeira. Eu não conseguia comer nada. A única coisa que eu conseguia comer era batata frita, coca-cola e hambúrguer. Pensa. Pessoa que não come essas coisas no dia a dia, tinha acabado de vir de uma dieta super rígida. Tava completamente palho. Tinha emagrecido 17 quilos. Tava assim, bombando na saúde. Só conseguia comer besteira. Só vontade de comer junk food. McDonald's, Shake Shack, Taco Bell. Assim, eu comia. Era a única coisa que descia. Eu pensava em salada no oitavo. Era assim. Aí, tudo bem. O que aconteceu? A minha consulta tava marcada pra oitava semana. Que já é bem avançada, né? Mas como eu sou paciente nova, enfim... Perdi o dia da consulta. Pensei que era um dia e era no outro. Cheguei lá, tive que esperar. Eu fui na primeira consulta com 10 semanas de gravidez. Imagina, gente. 10 semanas. Super avançado. Até então, eu sabia que eu tava grávida. Primeiro caso do exame. Fiz com os 3 depois, só não tinha que ter certeza. Porque eu tava enjoando muito. Porque se não fosse isso, ainda não tinha aquela coisa assim, não. Eu não tinha feito o exame de sangue ainda. Então, eu contei pra pouquíssimas pessoas. Não divulguei online. Fiquei guardando esse segredo pra mim sozinha. Ai, um tempão. Mas... Mas foi isso aí. Como eu vou falar pra vocês em outro vídeo, com mais detalhes. Eu tenho uma condição no meu sangue. Chamada talassemia minor. Que é uma deficiência na hemoglobina. Então, isso transforma a minha gravidez numa gravidez de risco. Porque eu não posso sangrar muito. Enfim, depois eu explico com mais calma. E esse médico que eu consegui... Como eu mudei de plano, mudei de médico e tudo mais... O que eu fiz? Eu já procurei na Universidade de Miami, que eu sabia que ali iam ter médicos bons. E esse médico é o chefe da unidade de gravidez de risco. Então, o consultório inteiro é de grávidas que têm algum problema de saúde. E aí eu fui lá, meu médico é croata. A única dificuldade que eu tive um pouquinho... É que o inglês dele, o sotaque dele é um pouco difícil a me entender. Mas acabei indo na consulta com 10 semanas. Aí chegou lá. Ele me examinou, me pesou. Eu falei que eu tava com muito enjoo. Eu perguntei se tinha algum remédio que eu podia tomar. Ele falou que não, que não tinha nada. Que eu podia tentar comer umas balinhas que eles vendem aqui. Que pra mim não funcionou nada. E é puro açúcar. Enfim, não ajudou muito nesse sentido do enjoo. Mas aí a gente foi fazer ultrassom. Gente, a gente... Eu e o Rafael, a gente é pais de primeira viagem. A gente não tem muita noção. E a gente vê muito friends, essas coisas. Então você vê... Quando a Rita tava grávida, ela foi no México e viu aquele feijãozinho e tal. E a gente tava crente que a gente ia chegar lá e ia ver um feijãozinho. Gente, feijãozinho. Olha isso. Ah, esse daqui tá melhor. Aqui, ó. É uma mini pessoinha. Dentro da minha barriga. A gente ficou em choque. A gente conseguiu gravar um vídeo. Que tá até no Instagram. Eu vou linkar no post desse vídeo. E... Porque a menina esqueceu de pegar o coração. O heart rate. Então ela teve que refazer. E o Rafael lembrou do celular e gravou o videozinho. Mas a gente ficou em choque. De ver um nenenzinho se mexendo, dançando. Não parava. Assim. Eu fiquei... Oh my God. Isso realmente é real. Ali que caiu a minha ficha que realmente era real. Então essa consulta foi assim... Foi... Foi incrível. Foi surreal. Aí vou... Vou ir pra casa e... Fui... Acho que já fui de novo numa outra consulta. E... Mas os enjôos persistindo, gente. Foram quatro meses. Os enjôos passaram na semana 16. Eu tava no segundo trimestre. Foi quando passou o meu enjôo que eu falei... Não. Agora sim. Tô me sentindo bem. Fiquei quatro meses. Muito... Parecia que eu era uma doente. Eu não tinha vontade de fazer nada. Eu passei esses três meses dormindo. Não... Tive que parar de pegar as minhas encomendas. Tive que parar de trabalhar. Porque eu não conseguia cheirar o cheiro de doce, de brigadeiro, de bolo. Eu cheirava esse cheiro. Eu vomitava. Então eu tive que parar a minha vida. Pra poder... Ficar deitada. Enfim. Pra mim foi muito difícil. Mas meu marido foi super fofo. Foi super paciente. Tadinho. Se virou legal. Ele que teve que ficar cozinhando pra ele mesmo. Mas a gente ficou muito tempo comendo na rua. Ai, gente. Que aí faz você ficar mais se sentindo mal ainda. Não ter mãe perto. Nessas horas. Ai. Eu choro. Teve um dia. Assim. Que eu chorei. De desespero. Querendo a minha mãe. Tipo. Criança assim. Aí o Rafael tentando me consolar. Tadinho. Fazendo o melhor dele. Mas mesmo assim. Foi bem difícil. Bem difícil mesmo. Mas aí depois. Na semana 13. Eu voltei pra fazer outro ultrassom. Eu vou falar. A semana 13 já é considerada segundo trimestre. Mas eu vou falar. Nesse aqui. Porque pra mim foi. Assim. Eu tava enjoada ainda. Então pra mim foi primeiro trimestre. E a neném. Assim. Não cooperou. Você não consegue ver nada. A menina da ultrassom ficou até meio. Meio. Estressada. Porque o neném tava super escondido. E nessa ultrassom. Eles tem que medir. O pescocinho. Essa parte aqui. O perfil do rosto. Enfim. É um exame importante. E aí também é um exame que você faz. Exame de sangue. Pra ver se tem algum problema. Com o neném. Enfim. É um exame bem importante. E foi feito na semana 13. Que eu tava com 13 semanas. E eu acabo indo mais um pouquinho ao médico. Por causa dessa condição do meu sangue. Então eles acompanham mais de perto e tal. Mas foi isso. Primeiro trimestre. Eu acho que a coisa mais marcante. Foi que eu passei os 4 meses. Em casa. Sem sair de casa. Eu não vi o verão. Eu tava dentro do ar-condicionado. E esperando o enjôo passar. E tentando ficar feliz. Mais enjoada. Enfim. Assim. Foi uma fase. Bastante complicada. Mas em compensação. O vídeo do segundo trimestre. Foi só alegria. Que é o trimestre que eu tô agora. Nesse momento. Eu tô com 23 semanas. Então já tô me sentindo bem melhor. E eu vou contar pra vocês no vídeo. Do segundo trimestre. Mas... Mas é isso. Tô tentando lembrar de alguma coisa assim. Muito diferente que aconteceu. Mas... Não tem. A única coisa aqui. Eu sou muito formiga. E eu perdi vontade de comer doces no primeiro trimestre. E essa coisa da alimentação mesmo. Que... Que mudou bastante. Mas é isso. Vou acabar o vídeo por aqui mesmo. E... Queria saber de vocês. Como foi o primeiro trimestre de vocês. Porque eu conversei com várias amigas. E a maioria... Ah, eu não senti nada. Não posso nem falar pra você. Porque eu não senti nada. Então eu queria saber de vocês. Se vocês passaram mal. Se vocês não passaram mal. Como foi o primeiro trimestre de vocês. E o primeiro ultrassom. É uma emoção muito grande. Me conta aqui nos comentários. Que eu vou amar saber. Se você gostou do vídeo. Clique em gostei. Não se esquece de se inscrever aqui. No canal. Pra acompanhar todo esse processo. Esse diário de gravidez. Que eu tô dividindo com vocês. E... Um beijo grande. E até o próximo vídeo. Tchau.